A gente tem que agradecer em primeiro lugar a Deus, também a Angelita, nossa vice-secretária de obras, já que isso aí já era um sonho antigo da gente ter uma mini reta escavadeira, né? Que nem a Bobcat, mas essa daí é mini, faz até mais serviço, mais resistente, né? Por quê? Nós sofriamos demais, por ter uma reta maior, às vezes quebra um, estoura um cano na cidade, tem que fazer um reparo e aí tem que abrir, de repente, meia rua quase de asfalto, isso vai causando problema e desgaste ainda mais, né? Agora com a reta dessa, ela vai ficar, é lógico, em função de todos, tanto da obra, mas principalmente ao departamento do DAE, é onde acontecem os maiores problemas, né? Ligação de água, às vezes tem que cortar o asfalto, mas você já não vai fazer com tanto desgaste, né? De muitos serviços, isso aí com pouca coisa você já faz os reparos e com qualidade. Então ela serve para muita coisa também, para vários trabalhos, principalmente em lugares menores, ela tem acessibilidade, isso aí só vai dar mais conforto de trabalhar mesmo, tanto na obra para qualquer secretaria que precisar. Bom, uma mobilidade aí, né? Uma agilidade, como o senhor disse mesmo, para suprir os pequenos problemas aqui da nossa cidade. Sim, já era um sonho. Na nossa primeira gestão, secretária na época, a própria Adelaide já tinha o sonho de ter essa máquina, né? Mas aconteceu agora, a Angelita correu atrás com toda a nossa equipe, todo o secretário, porque é a secretaria de obra, mas não. Isso passa lá para o compra, para a licitação, então se torna um trabalho de todos os secretários, de todos os funcionários. Então é mais um benefício, como você disse, com recurso próprio, investindo aí nos maquinários, como ainda nós precisamos ainda mais máquinas, mais caminhões, porque nós temos, como eu disse, desde as primeiras entrevistas, nós temos 800 quilômetros de terra. A nossa região vem crescendo muito, juntamente com o Estado, então é muita gente precisando de estrada para melhorar o escoamento de grãos, né? Tanto nas pontes, se Deus quiser, já o mês que vem, pode ser que a ponta de cima já esteja pronta, os trabalhos já ir acontecendo também nas estradas. Então, nós temos que estar preparados, com equipamento, para atender melhor a agricultura.